Saudações, delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu almoço, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele e meus amigos. E aí, manos, hoje é o Alanius Wima Anti-Hater aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanius já fez a sua entrada aí polêmica, porque nós temos que comentar aqui sobre Mortal Kombat 2 mais uma vez. Filme que está chegando aí no ano que vem, na verdade ele vai ter a sua gravação iniciada no ano que vem, data de lançamento a gente ainda não sabe. E mais especificamente nós vamos falar aqui de Hiroyuki Sanada, cara, o nosso querido Scorpion, que fez uma entrevista recente aí e ele passou algumas alegações ali pra gente com relação ao novo filme, que deixou a gente um pouco preocupado com algumas coisas que a gente vai discutir aqui com vocês, né? O Alan já está louco pra poder mandar aqui as ideias mirabolantes dele. Então já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a atenção dos próximos vídeos, galera. Era uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e lembrem-se da nossa querida Evolution 2022, que vai acontecer agora neste final de semana, nos dias 5, 6 e 7 de agosto. E nós, como parceiros do PlayStation, fomos autorizados a fazer a cobertura completa desse campeonato pra vocês, então esperem muitas lives aí no final de semana, nos 3 dias, pra vocês conferirem tudo o que esse evento tem, além dos campeonatos, os anúncios fodásticos também. Então vamos lá, meu querido Alanius. Seguinte, o nosso querido Hiroyuki Sanada, o fodão do Sanada, né? Pô, fez um Scorpion da hora ali, apesar de ter tido pouco espaço no primeiro filme. Eles teve uma entrevista recente sobre o seu novo filme que foi lançado aí recentemente, que é o Bullet Train. E aí, como já era de se esperar em conversas aí, sabendo que o Mortal Kombat 2 está sendo produzido, o pessoal teve que perguntar pro cara acerca do filme, com as expectativas dele e tudo mais. E vamos lá pra matéria do comic book, porque tem alguns trechos aqui que a gente vai ler na íntegra pra vocês entenderem bem o que que tá acontecendo. Eles começam falando, a gente vai pular esse trecho inicial, que é eles fazendo um overview do primeiro filme pra nós, em termos de faturamento e tudo, e falando que o Mortal Kombat 2 tá chegando. Aí tem esse trecho aqui, ó, vamos começar daqui. O primeiro filme de Mortal Kombat dependia da história de Scorpion, que foi interpretado pelo ator e artista marcial japonês Hiroyuki Sanada. A história de Hanzo Hasashi, o Scorpion, né, foi sem dúvida uma das únicas tramas de Mortal Kombat que foi completamente desenvolvida do começo ao fim. O novo personagem principal da série, Cole Yang, foi ungido como descendente de Scorpion e o novo guardião da linhagem Hasashi e seus poderes. Então, há... Nossa, isso me dói o coração, dilema. Há alguma necessidade de Hiroyuki Sanada retornar para o Mortal Kombat 2? Há necessidade sim, já respondo logo. O comicbook.com conversou com o Hiroyuki Sanada durante uma coletiva de imprensa de seus novos filmes, seu novo filme, né, no caso, né, que tá traduzido a pé da letra aqui, Bullet Train, e tivemos que perguntar sobre a perspectiva desse estimado ator, mais uma vez, emprestar a sua presença no Mortal Kombat 2. Como o ator conta, não há nada a dizer por agora. É, aí é que é o Sanada falando, tá, pessoal? Eu não tenho ideia, eu não ouvi nada oficialmente ainda, mas eu espero que eles façam uma parte do Scorpion e eu possa dizer, venha aqui, ou get over here, né, novamente. Eu vou ler esse trecho aqui que também é interessante, que ele fala de Johnny Cage, ó. Quando perguntado sobre quem Sanada gostaria de ver interpretando o Johnny Cage no próximo filme de Mortal Kombat, o ator respondeu, essa é uma boa pergunta, ainda não tenho ideia, ainda, tá, mas talvez um dos assassinos de Bullet Train, que é o filme que ele acabou de fazer aí e tudo mais, né, eu ainda não assisti, mas deve ter uns assassinos muito cabulosos e gente que ele conhece, que ele deve ter indicado pro filme por conta das artes marciais. Agora vamos lá, é isso aqui por enquanto, aqui embaixo nós temos um trechinho aqui do Jeremy Slater falando sobre a sanguinolência do Mortal Kombat e tal, não sei o quê. É, se vocês quiserem, a gente vai deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem na íntegra depois. Mas vamos discorrer um pouquinho com relação a isso daqui que o Sanada falou. Nós temos aí alguns pontos aqui, eu vou falar da parte boa primeiro, porque o Alanis é o arauto do Apocalipse aqui do Meia Lua, saca? Eu trago as notícias legais primeiro, entendeu? Depois o Alanis faz tudo corromper, faz tudo distorcer aqui no negócio. E aí, o negócio é o seguinte, ele deve ter comentado isso daqui, uma das opções, e eu creio que seja verdadeira pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Como a gente sabe, o filme está em pré-produção ainda. O Jeremy Slater está ali com o Todd Garner, mexendo no roteiro, tudo bonitinho. E eles ainda realmente não fizeram uma escalação da galera pra poder começar as filmagens que a gente sabe que vão iniciar apenas no ano que vem. O McCade Brooks, que é o ator do Jax, ele já falou isso pra gente em um story dele há um bom tempo atrás. Então, pode ser por isso que o Hiroyuk Sanada não foi chamado até o presente momento, embora a gente tenha visto, né, atores como o próprio Stan fazendo uma propagandinha do filme ali. A gente já viu foto do Todd Garner, que é o produtor com o Joe Taslin, e o cara lá que faz o Shenzung, que é o Chin Han. Eu acho que é esse o nome dele. É, fotinha ali. Então, eles já devem ter trocado uma ideia. E foto recente, tá? Foto de abril desse ano. E a gente já teve o McCade Brooks falando sobre o início das filmagens, como a gente comentou. E o Sanada até agora nada, entendeu? Eu prefiro pensar que eles ainda não fizeram, de fato, a escalação, porque eles já disseram que eles estão trabalhando no roteiro ainda. E aí, como o Sanada é cheio de trabalhos, a gente viu ele no trailer do John Wick, a gente viu que ele tá nesse filme aqui, que ele deve estar divulgando, né, fazendo marketing junto com a galera, que é o Bullet Train. E o cara deve morar no Japão. Então, o bicho deve ter muito o que fazer. E a gente sabe que ele também não tem rede social. Então, é meio difícil mesmo a gente ver ele aparecendo. Eu quero acreditar que seja isso aqui que tá acontecendo. Aí vem o Alanis com a possibilidade ruim. Vai lá, Alanis. Vou até tomar uma alma aqui antes. A gente tem que aproveitar o embalo, né, que é a Semana do Apocalipse aqui no Meia Lua, né, porque a gente já tá falando de um monte de coisa meio estranha. Mas a pergunta que eles fazem ali é uma pergunta que é muito pertinente, tá ligado? Tipo, há alguma necessidade, né, dele voltar pro Mortal 2? Porque eles criaram um personagem que é descendente, né, dos Shirai Ryu. Como eles bem falaram ali, descendente do Hanzo Hasashi. Pode ser que eles tenham muito bem a ideia de transformar ele no Scorpion. A partir desse ponto de vista, né, não há necessidade do Sanada voltar como Scorpion, porque o Cole Young pode se tornar o Scorpion. Eu, particularmente, não gosto dessa visão, né, eu não gosto dessa solução. O Sanada é um ator caro e talvez eles não queiram pagar o cachê e tudo mais ali. A gente viu várias fotos, né, do produtor conversando com um cara aqui, outro ali que era do elenco do filme anterior e tal, e nenhum comentário, né, nada. Já confirmaram até o McCoy como diretor. A gente sabe que os caras do elenco ali vão estar todo mundo junto, né. Então fica realmente, né, essa dúvida a respeito do retorno do Sanada como Scorpion, tá? É sim uma possibilidade dele não voltar e o Cole Young assumir a posição dele como Scorpion. Talvez toda a ideia do primeiro filme estivesse, na verdade, culminando pra esse ponto. Do Cole Young ser o Scorpion e carregar o legado ali dos Shirai Ryu. Assim, vamos lá. Eu acho que se o Todd Garner fizesse isso, seria uma cagada monumental. Por quê? Primeiro ponto. O Cole Young, ele já desenvolveu o poder com aquela porcaria daquela marca lá, que ele bota aquela roupinha esquisita no corpo dele e cria umas armas no braço. Não tem como ele desenvolver o Fogo do Inferno ali, a não ser que eles extrapolem mais essa ideia da marca aí que eu não sei como, torço pra que eles tirem isso do filme, pelo amor de Jesus Cristo. E aí, o Cole Young, ele não tem o Fogo do Inferno. Ele não tem o Espectro dentro dele pra ele poder ser chamado de Scorpion. Porque o Scorpion, a gente sabe que é um título dado ao ninja mais forte ali, ao líder do Shirai Ryu. Beleza, mas o Scorpion que a gente conhece também, ele tem os poderes do Inferno, que é o Hanzo Hasashi. Só se o Quan Chi viesse ali e enfiasse no c*** do Cole Young, o Espectro, pra ele poder ter os poderes do Scorpion, sacou? Só se fosse desse jeito, mas isso é uma coisa que a gente sabe que não vai acontecer. O Sanada, ele realmente é um ator caro. Mas, por outro lado, ele é um ator que vende muito bem o filme. Só a presença dele vai fazer muita gente, principalmente lá no Japão, assistir essa bagaça. A presença do Sanada ali tem peso, assim como outros, né? Mas, eu acho, pra mim, né? A opinião do Kai aqui, não é só porque eu sou muito fã de Sanada não, mas ele é o ator mais conceituado, eu acredito, ali, do que os demais que estão ali presentes. Então, assim, essa possibilidade deles substituírem Sanada pra poder tornar o Cole Young Scorpion, eu acho que todos vocês aí que estão assistindo agora concordam que é uma porcaria, é um furo de roteiro muito absurdo, e que, com o Ed Boon ali, conversando com o Todd Garner e tudo, eu não consigo imaginar o Ed Boon falando, mano, pega esse cara aí, ó, transforma ele em Scorpion, já que a galera não curtiu muito ele, e pronto, você resolve o problema do Cole Young. Eu não imagino, o Ed Boon é louco, mano. O Ed Boon não fuma uns baseado, saca? Pra poder ficar falando esse tipo de coisa. Eu, por outro lado, já consigo imaginar perfeitamente a conversa, tipo, o Ed, a gente colocou esse Cole Young, a gente sabe que ele não tem nada com a franquia, o que a gente pode fazer? Ué, começou, termina, faz ele virar o Scorpion, né? Já não falou que ele é descendente e tal, então agora já transforma de uma vez. Não, mano, mas não tem jeito, cara. Tem um ponto falho nessa transformação, que é o Fogo do Inferno. Não pode existir Scorpion sem Fogo do Inferno, minha gente. Eu espero de verdade, né, que eles ignorem de uma vez por todas aquele lance da máscara, da marca que eles inventaram lá. E aí o Cole Young, ele recebe o Hanzo Hasashi ali e solta fogo. Mano, não vou nem comentar, velho. Ele pega a daga, em vez dele fazer um summon, né, do Hasashi ali, quando ele pega a daga, baixa o Hasashi nele e ele começa a cuspir fogo, e já era. Ele baixa o Hasashi nele e faz um download, né? Mas eu ainda tô apostando, né, no detalhe ali de não vir nada oficialmente. Scorpion vai ter no filme sim, porque a capa oficial, o número 2 que o Todd Garner apresentou pra gente quando ele confirmou o novo filme, é a corrente do Scorpion formando o número 2. Então nós teremos Scorpion sim, e vai ser o Sanada, porque o Cole Young não usa a bosta da Kunai, entendeu? O que ele fez ali foi só invocar, tipo o Jutsu de invocação dele aqui na Kunai, pra poder chamar o Scorpion. Mas se ele usou a corrente como 2, significa que aquilo tem a ver com o protagonista, entendeu? Que o protagonista vai usar a corrente e vai virar o Scorpion. Gente, vamos encerrar esse vídeo por aqui? Espero que vocês tenham curtido aí, dessas nossas ideias aqui e tal, nem tantas do Alanis aí, né? Deixa aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso aqui que a gente tá comentando, sobre o Sanada aí, essa declaração dele de que ele ainda não tá sabendo de nada oficialmente. O que vocês pensam a respeito disso? Vocês acham que tem essa possibilidade do Sanada não retornar, entendeu? Com base em tudo que a gente trouxe pra vocês aqui, principalmente alguns dos atores já fazendo divulgação do filme e tudo. Vamos comentar aqui embaixo, pessoal, com muito respeito, não xingar o coleguinha que estiver comentando aí também. Porque isso aqui realmente é um assunto polêmico. Então, já aproveita aí, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra uma penalticação dos próximos vídeos, galera. A gente vai ficando por aqui. Um beijão aí, ó, pra todos vocês. Até mais. Vumos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho